Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus, hoje dia 6 do 2 de 2024, estaremos lendo hoje o livro de números capítulo 21, 22, 23 e 24, espero que essa leitura possa falar ao seu coração e que através dessa leitura possa vir mudanças em nossas vidas, nós vamos estar orando para que Deus venha falar conosco, estar revelando a palavra dele a cada um de nós, segundo a nossa necessidade, Senhor meu Deus, Pai querido, nós queremos nos colocar agora diante da Tua gloriosa presença Senhor, te louvando e te exaltando meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito Senhor e há de fazer por cada um de nós meu Deus, obrigado Senhor por pelo dia que passou Senhor, foi um dia cansativo Senhor, mas nós vencemos e estamos aqui mais um dia reunidos na Tua presença, Deus eu quero neste momento te pedir perdão pelos meus pecados meu Senhor, perdão pelas minhas falhas Senhor, em nome de Jesus que o Senhor possa me perdoar meu Pai, em nome de Jesus Cristo Senhor, Deus perdoa Senhor a cada um Senhor Deus dos irmãos que está clamando neste momento Senhor, que a Tua graça Senhor, que a Tua misericórdia possa vir sobre nossas vidas meu Pai, Deus visita Senhor Deus cada pedido de oração Senhor que está no pedido, que estão ficando Senhor nos comentários desses vídeos meu Deus, em nome de Jesus eu te peço Senhor, que a Tua graça Senhor Deus a Tua misericórdia possa ir ao encontro da necessidade desta pessoa Senhor, é o que eu te peço em nome de Jesus, Deus abra portas de emprego Senhor, abra portas onde não existe porta Senhor, agora eu te peço em nome de Jesus meu Pai, em nome de Jesus meu Deus, amém. A paz do Senhor Jesus Cristo, vamos dar hoje continuidade então ao livro de números, vamos estar lendo aqui números 21, e diz assim a palavra do Senhor, o rei Cananel de Arade que morava na região sul de Canaã, soube que o povo de Israel vinha pelo caminho de Atarim, ele atacou os israelitas e levou alguns deles como prisioneiros, então o povo de Israel prometeu a Deus o Senhor o seguinte, se fizeres com que derrotemos este povo, nós destruiremos completamente as suas cidades, o Senhor ouviu o pedido do povo de Israel e os ajudou a derrotar os cananeus, assim os israelitas os destruíram e também destruíram as suas cidades e deram aquele lugar no nome de Orma, então os israelitas saíram do monte Or pelo caminho que vai até o Golfo de Acaba para dar a volta em redor da região de Edom, mas no caminho o povo perdeu a paciência e começou a falar contra Deus e contra Moisés, eles diziam, porque Deus e Moisés não tiraram do Egito, será que foi para que morrermos no deserto onde não há pão nem água? Já estamos cansados dessa comida terrível, aí o Senhor mandou cobras venenosas que se espalharam no meio do povo e elas morderam e mataram muitos israelitas, então o povo foi falar com Moisés e disse, nós pecamos pois falamos contra Deus o Senhor e contra você, peça a Deus que tire essas cobras que estão no meio da gente, Moisés orou ao Senhor em favor do povo e ele disse faça uma cobra de metal e pregue num poste, quem for mordido deverá olhar para ela e assim ficará curado, então Moisés fez uma cobra de bronze e pregou num poste, quando alguém era mordido por uma cobra, olhava para a cobra de bronze e ficava curado, a viagem até a terra dos Moabitas, aí os israelitas partiram e acamparam em Obote, depois saíram de Obote e acamparam nas ruínas de Ebarim, no deserto a leste do território de Moab, e partiram dali e acamparam no vale de Zerede, dali eles saíram e acamparam na margem norte do rio Ornon, no deserto que vai até o território dos Amorreus, o rio Arnon é a divisa do território de Moab com o dos Amorreus, e por isso que o livro das batalhas do Senhor Deus diz assim, a cidade de Vaeb, na região de Sufá e os vales, o rio Arnon, e a descida dos vales que vão até a cidade de Ar, na direção da fronteira com Moab, dali eles foram para um lugar chamado Ber, onde o Senhor disse a Moisés, reúna o povo e eu darei água a todos, então o povo de Israel cantou esta canção, ó poço, faça brotar a sua água e nós a saudaremos com uma canção, este poço foi cavado pelos líderes, foi aberto pelos chefes do povo com seus bastões e comando com seus bordões, do deserto eles foram para Matana, de Matana foram para Naeliel, de Naeliel para Bamote, e de Bamote para o vale que fica no território de Moab, abaixo do pico do monte Pisga, de onde se avista o deserto, então o povo de Israel mandou mensageiros para dizerem a Seom, o rei dos Amorreus o seguinte, deixo-nos passar pelo seu país, não passaremos pelos campos, nem pelas plantações de uvas, não beberemos água dos poços, caminharemos somente pela estrada principal, até sairmos do seu país porém Seom não deixou que o povo de Israel passasse pelo seu país, pelo contrário, ele reuniu toda a sua gente e saiu para enfrentar o povo de Israel no deserto, Seom foi até Jaze e combateu contra os israelitas, mas na batalha eles mataram a espada muitos Amorreus e tomaram a terra deles, desde o rio Ornon até o rio Jaboque, na fronteira com o país de Amon, na qual havia muralhas assim, os israelitas tomaram todas essas cidades dos Amorreus e ficaram morando nelas, isto é, em Esbon e nos povoados que ficavam ao seu redor, Esbon era a cidade onde morava Seom, o rei dos Amorreus, ele tinha lutado contra o antigo rei Moabita que havia tomado toda a sua terra até o rio Ornon, e por isso que os poetas dizem assim, venham a Esbon, a cidade do rei Seom, ela será construída de novo, a cidade de Seom será construída, pois saiu fogo de Esbon, saiu uma chama da cidade do rei Seom, o exército foi o fogo que destruiu a cidade de Ar, em Moab e devorou os montes do alto Armão, ai de vocês moradores de Moab, adoradores do Deus, quemos, vocês estão perdidos, o seu Deus deixou que os seus soldados fugissem e que as suas filhas fossem entregues para serem escravas de Seom, o rei dos Amorreus, mas agora acabou o poder de Esbon, de Esbon até de Bom, tudo está destruído, Nófes tem ruínas e o fogo chegou até Medeba, assim os israelitas ficaram morando na terra dos Amorreus, depois Moisés mandou gente para espionar a cidade de Jazer, em seguida conquistaram os povoados que ficavam ao redor de Jazer e expulsaram todos os Amorreus que moravam ali, então os israelitas voltaram e subiram pelo caminho de Bazã e Og, rei de Bazã, saiu para atacá-los em Edreim, mas o Senhor disse a Moisés, não tenha medo dele, pois vou entregar nas suas mãos o rei, o seu povo e a sua terra e você deverá fazer com ele o mesmo que fez com Seom, o rei dos Amorreus que morava em Esbon, assim os israelitas mataram Og, os seus filhos e todo o seu povo, não escapou ninguém e tomaram as terras deles, números 22, os israelitas partiram e acamparam nas planícies de Moabe, a leste do Rio Jordão e na altura de Jericó que ficava no outro lado do rio. Quando o rei de Moabe, Balaque, filho de Zipor, soube de tudo que os israelitas haviam feito com os Amorreus, ficou apavorado com os israelitas porque eles eram muitos, de fato o povo de Moabe ficou com muito medo dos israelitas. Os Moabitas disseram aos chefes dos Midianitas, agora essa multidão vai dervorar tudo ao redor de nós, como um boi que come a grama do pasto. Então o rei Balaque mandou chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto do rio Eufrates, no território de Amave. Os mensageiros foram dizer o seguinte a Balaão, um povo inteiro saiu do Egito, está espalhado por toda a terra e agora veio morar perto de mim. Eu lhe peço que venha logo para amaldiçoar este povo, pois eles são mais poderosos do que eu. Talvez assim eu possa derrotá-los e expulsá-los daqui. Eu sei que quando você abençoa alguém, esse alguém fica abençoado e se você amaldiçoa, fica amaldiçoado. Então os chefes Moabitas e Midianitas foram levando consigo dinheiro para pagar as maldições. Eles chegaram ao lugar onde Balaão estava e entregaram a mensagem a Balaque. Balaão respondeu o seguinte, fiquem aqui esta noite e amanhã eu contarei a vocês o que o Senhor me disser. Então os chefes Moabitas ficaram com Balaão. Deus veio falar com ele e perguntou quem são esses homens que estão com vocês. Balaão respondeu, Balaque o rei dos Moabitas me mandou dizer que um povo inteiro saiu do Egito e estava espalhado por toda a terra. Balaque quer que eu vá agora mesmo e amaldiçoe essa gente para ver se assim pode derrotá-los e expulsá-los. Deus disse a Balaão, não vá com eles, nem amaldiçoe o povo de Israel, pois é um povo abençoado. De manhã Balaão se levantou e disse ao chefe de Balaque que Balaque tinha enviado, voltem para sua terra pois o Senhor não está deixando que eu vá com vocês. Então eles voltaram e foram falar com Balaque e disseram, Balaão não quis vir com a gente. Aí Balaque mandou-lhe outros chefes mais numerosos e mais importantes do que os primeiros. Eles foram falar com Balaão e disseram, eu Balaque filho de Zipor peço-lhes que venha logo até aqui. Como pagamento eu lhe darei muitas riquezas e tudo o mais que você quiser. Por favor venha e me faça o favor de amaldiçoar este povo. Balaão respondeu, mesmo que Balaque me desse todo ouro e toda a prata do seu palácio eu não poderia fazer coisa alguma. Grande ou pequena que fosse contra as ordens do Senhor meu Deus. Mas agora peço que vocês também fiquem aqui esta noite para que eu possa saber se o Senhor tem mais alguma coisa para me dizer. Durante a noite o Senhor Deus apareceu a Balaão e disse, já que esses homens vieram chamá-lo, apronte-se e vá com eles, mas faça apenas o que eu disser. Portanto no dia seguinte Balaão se aprontou, pôs os arreios na sua jumenta e foi com os chefes moabitas. Deus ficou irado com Balaão. Deus ficou irado porque Balaão foi. Balaão aí montado na sua jumenta e dois dos seus empregados o acompanhavam. De repente o anjo do Senhor se pôs à frente dele no caminho para barrar a sua passagem. Quando a jumenta viu o anjo parado no caminho com a sua espada na mão, saiu da estrada e foi para o campo. Aí Balaão bateu na jumenta e a trouxe de novo para a estrada. Então o anjo do Senhor ficou numa parte estreita do caminho entre duas plantações de uva, onde havia um muro de pedra de cada lado. Quando a jumenta viu o anjo, ela se encostou no muro, apertando o pé de Balaão. Por isso Balaão bateu de novo na jumenta. Depois o anjo do Senhor foi adiante e ficou num lugar mais estreito ainda, onde não havia jeito de se desviar nem para a direita nem para a esquerda. A jumenta viu o anjo e se deitou no chão. Balaão ficou com tanta raiva que surrou a jumenta com a vara. Aí o Senhor fez a jumenta falar e disse a Balaão, o que foi que eu fiz contra você? Por que que você já me bateu três vezes? Ele respondeu, foi porque você caçoou de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, mataria você agora mesmo. Então a jumenta disse a Balaão, por acaso não sou eu a sua jumenta em que você tem montado toda a sua vida? Será que tenho o costume de fazer isso com você? Não, respondeu ele. Aí o Senhor Deus fez com que Balaão visse o anjo que estava no caminho com a espada na mão. Balaão se ajoelhou e encostou o rosto no chão. O anjo do Senhor disse, por que você bateu três vezes na jumenta? Eu é que vim como se fosse seu inimigo para fazer você voltar, pois você não deveria estar fazendo esta viagem. Mas a sua jumenta me viu e se desviou três vezes de mim. Se ela não tivesse feito isso, eu já teria matado você e ela teria ficado viva. Então Balaão disse ao anjo, eu pequei. Não sabia que o Senhor estava no caminho para me fazer parar. Porém, se agora o Senhor acha que não devo continuar a viagem, eu voltarei para casa. O anjo respondeu, vá com esses homens, mas você falara somente aquilo que eu disser. Assim Balaão foi com os chefes enviados por Balaque. Quando Balaque soube que Balaão estava chegando, foi encontrar-se com ele em Ar, uma cidade que fica à beira do rio Arnou, na fronteira de Moab. Balaque perguntou, por que você não quis vir quando mandei chamá-lo da primeira vez? Será que você estava pensando que eu não poderia lhe pagar bem? Balaão respondeu, mas eu estou aqui com o Senhor, não é? Porém, não posso dizer nada por minha própria conta, só posso dizer o que Deus ordenar e nada mais. Assim Balaão foi com Balaque para a cidade de Uzote, onde Balaque ofereceu um sacrifício, touros e ovelhas e deu uma parte de carne a Balaão e aos chefes que estavam com ele. No dia seguinte de manhã, Balaque levou Balaão a mamote Baal, de onde Balaão podia ver outra parte do povo de Israel. Números 23. Então Balaão disse a Balaque, construa aqui sete altares e prepare para mim sete touros novos e sete carneiros. Balaque fez como Balaão tinha dito e os dois ofereceram um sacrifício, um touro novo e um carneiro em cada altar. Aí Balaão disse a Balaque, fique aí perto da sua oferta queimada que eu vou até ali. Talvez o Senhor venha encontrar-se comigo e eu direi a você tudo o que ele me ordenar. Depois Balaão subiu sozinho até o alto de um monte. Ali Deus se encontrou com Balaão e este lhe disse, construí sete altares e sobre cada um ofereci um touro novo e um carneiro. O Senhor Deus disse a Balaão o que ele deveria dizer e mandou voltar e entregar a mensagem a Balaque. Assim Balaão voltou e encontrou Balaque ainda perto da sua oferta queimada e ele junto com os chefes moabitas. Aí Balaão fez esta profecia. Balaque, rei de Moab, me fez vir da Síria, das montanhas do leste ele me mandou chamar. Venha, ele me disse e me faça o favor de amaldiçoar o povo de Israel. Sim, amaldiçoe os israelitas. Como posso amaldiçoar aquele que Deus não amaldiçoou? Como posso condenar aquele que o Senhor não condenou? Do alto das rochas da montanha eu vejo o povo de Israel. Eles vivem sozinhos e acham que são diferentes dos outros. Os descendentes de Jacó são como a poeira, são tantos que não podem ser contados. Gostaria de terminar a minha vida como alguém que pertence ao povo de Deus. Quero morrer em paz como as pessoas honestas. Então Balaque disse a Balaão, o que foi que você me fez? Eu mandei chamar para amaldiçoar os meus inimigos, mas você somente os abençoou. E ele respondeu, eu posso dizer apenas aquilo que o Senhor me ordenar. Aí Balaque disse a Balaão, venha comigo para outro lugar de onde você poderá ver somente alguns israelitas. Amaldiçoe dali essa gente, por favor. Balaque o levou até o campo de Zofim, do alto do monte Pisga. Ali construiu sete altares e em cima de cada altar ofereceu um sacrifício de touro novo e um carneiro. Então Balaão disse a Balaque, fica aqui perto da sua oferta queimada e eu irei até ali para me encontrar com Deus, o Senhor. O Senhor se encontrou com Balaão e disse o que ele deveria dizer e o mandou voltar até o lugar aonde Balaque estava, a fim de entregar-lhe a mensagem. Assim Balaão voltou e encontrou Balaque ainda perto da sua oferta queimada. Ele junto com os chefes moabitas, Balaque perguntou o que o Senhor lhe tinha dito e Balaão fez esta profecia. Venha Balaque, filho de Zipor e escute o que vou te dizer. Deus não é como os homens que mentem, não é um ser humano que muda de ideia. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Ele diz que faz e faz mesmo. Recebi ordem para abençoar, ele abençoou e não posso mudar nada. Vejo que no futuro do povo de Israel não há desgraça nem sofrimento. O Senhor, seu Deus, está com ele e o povo está gritando que o Senhor é o seu rei. Deus tirou do Egito, ele tem a força de um touro selvagem. A feitiçaria e a adivinhação não valem nada contra o povo de Israel. Agora todos dirão a respeito desse povo. Veja só o que Deus tem feito. Israel se levanta como um leão e se firma como um leão. Ele não descansa até que tenha devorado a presa e bebido o sangue das suas vítimas. Então Balaque disse a Balaão, se você não pode amaldiçoar o povo de Israel, pelo menos não o abençoe. Balaão respondeu, eu já não disse que só posso fazer o que o Senhor ordenar? Então Balaque disse a Balaão, venha comigo que eu vou levá-lo a outro lugar. Talvez Deus queira que de lá você amaldiçoe os israelitas. E Balaque levou Balaão até o alto do Monte Peor, do lado que dá para o deserto. Balaão disse a Balaque, construa para mim aqui sete altares e me prepare sete tesouros novos e sete carneiros. Balaque fez como Balaão havia ordenado e ofereceu em sacrifício, um touro novo e um carneiro de cada altar. Números 24 Desta vez Balaão viu que o Senhor queria mesmo que ele abençoasse o povo de Israel, por isso não foi como antes. Procurar sinais para saber qual era a vontade de Deus, pelo contrário, ele se virou para o deserto e viu o povo de Israel acampado tribo por tribo. O Espírito de Deus tomou conta de Balaão e ele fez esta profecia. Esta é a mensagem de Balaão, filho de Beor. São essas as palavras do homem que pode ver claramente e que pode ouvir o que Deus está dizendo. Eu caio os meus olhos, se abrem e eu tenho a visão do Deus Todo-Poderoso. Como é bonito o acampamento do povo de Israel. Como são belas suas barracas. Elas parecem filas de palmeiras, são como jardins na beira dos rios. Como alóis plantados por Deus, o Senhor, ou como cedros perto das águas. Israel terá muita água para beber e para regar as suas sementeiras. O seu rei será mais poderoso do que Agag. E o seu reino será famoso. Deus tirou os realitas do Egito e luta por eles como um touro selvagem. Eles devoraram as nações inimigas, quebram os ossos dos seus soldados e matam com as suas flechas. Israel é como o leão poderoso. Quando está dormindo, ninguém tem coragem para acordá-lo. Quem abençoar o povo de Israel será abençoado e quem o amaldiçoar será amaldiçoado. Aí Balaque ficou com muita raiva de Balaão. Com uma das mãos, deu um soco na outra em sinal de ódio e disse Eu o chamei para amaldiçoar os meus inimigos, mas nessas três vezes você só os abençoou. Agora vai embora para sua casa. Prometi pagar bem a você, porém o Senhor Deus não está deixando que você receba o pagamento. Então Balaão respondeu Eu disse aos seus mensageiros que, mesmo que você me deste toda a sua prata e todo o seu ouro, eu não poderia desobedecer a ordem de Deus, o Senhor. Eu disse que não faria nada por minha própria conta e somente diria aquilo que o Senhor me ordenasse. Balaão disse a Balaque Agora vou voltar para o meu próprio povo, mas antes de ir, quero avisá-lo do que os israelitas vão fazer com o povo no futuro. Então ele fez esta profecia. Esta é a mensagem de Balaão, filho de Beor. São essas as palavras do homem que pode ver claramente. Que pode ouvir o que Deus está dizendo e receber o conhecimento que vem do Altíssimo. Eu caio, os meus olhos se abrem e eu tenho a visão do Deus Todo-Poderoso. Olho para o futuro e vejo o povo de Israel. Um rei, um rei com uma estrela brilhante vai aparecer naquela nação como um cometa. Ele virá de Israel. Ele derrotará os chefes dos Moabitas e acabará com este povo orgulhoso. Ele conquistará os inimigos de Israel, os Edomitas, e fará que a terra deles seja a sua propriedade. O povo de Israel mostrará a sua força. Dos descendentes de Jacó sairá o dominador que acabará com os que ficarem com a vida nas cidades. Aí, aí em sua visão, Balaão viu os Amalequitas e fez esta profecia. Amaláque era o povo mais poderoso de todos, mas no fim será destruído para sempre. Balaão viu também os Queneus e fez esta profecia. O lugar onde vocês moram é seguro. O seu ninho está colocado na rocha, mas vocês serão destruídos como a Síria. Os levaram como prisioneiros. Balaão fez mais esta profecia. Quem são estes povos reunidos do norte? De Chipre virão os inimigos dos seus navios. Eles conquistarão a Síria e Heber, mas depois eles mesmos serão destruídos para sempre. Depois Balaão se aprontou e voltou para casa. E Balaque também foi embora. Glória a Deus. Linda palavra. Linda passagem. Mas sabe o que me chama a atenção, meus irmãos? Mediante estes dias que nós temos lido a Bíblia. Eu não sei se vocês tomaram nota disso, mas hoje o Espírito Santo falou fortemente isso no meu coração. Eu não sei se vocês têm acompanhado durante toda esta leitura, desde quando começamos lá em Gênesis. Que vendo, vamos caminhando Gênesis, Êxodo, Levítico e agora Números. Que tudo que os servos do Senhor iriam fazer, antes ele consultava o Senhor, nosso Deus. Eles não tomavam nenhuma decisão sem consultar o Senhor e saber o que o Senhor tinha a falar com eles. Eu acho interessante que ontem mesmo, na leitura de ontem, até para saber com quem as filhas iriam se casar, eles fez uma pergunta, eles questionavam o Senhor para saber o que o Senhor queria. Então eu acho muito interessante o cuidado que os servos do Senhor tinham, a obediência que eles tinham em querer saber qual que era a vontade do Senhor, o que que era a ordem do Senhor, qual que era o direcionamento do Senhor. E por isso eles nunca se frustravam. E hoje, nas nossas vidas, muitos de nós quebramos a cara porque não consultamos o Senhor naquilo que vamos fazer. E assim eu acho interessante agora com Balaão, porque ele estava, foi desobediente, seguiu viagem, e mesmo assim não estava conseguindo ver o anjo que estava à sua frente. Mas por causa da jumenta, ele foi livrado. Mas mesmo assim, Deus ainda usou de misericórdia com ele e foi usado ainda para abençoar mais uma vez, entregar profecias ali ao povo, juntamente com Balaão, juntamente com Balaque. Essa passagem, porque aqui fala assim que o Novo Testamento declara que a jumenta falou com voz humana e impediu a loucura do profeta. Então ali em 2 Pedro, capítulo 2, verso 16, Pedro já testemunha também o milagre do Antigo Testamento. E outra coisa interessante, Balaão não era israelita, mas um sacerdote adivinho, conhecido entre as nações daquele tempo. Balaque acreditava que esse homem podia lançar maldições sobre o povo, influindo na vontade dos deuses e espíritos mediante seus conhecimentos ocultos na feitiçaria, de sortilégio e de manipulações ocultas, de feitiçaria. Então, Balaão anteriormente pode ter sido um verdadeiro seguidor de Deus, mas que depois disso se afastou, tornando-se um feiticeiro. Como todos os demais falsos profetas, Balaão não tinha zelo genuíno pela honra de Deus, nem pela santidade do seu povo. Vendo-se-lhe impossível amaldiçoar o povo de Deus. Balaão o induziu ao pecado e à imoralidade, que está relatado ali no capítulo 25, capítulo 1, verso 25, verso 1, verso 6. Então, Balaão era uma pessoa desviada, e foi levado por Balaque para tentar amaldiçoar o povo de Deus, mas ele conhecia Deus. Ele sabia quem era Deus e ele sabia que era impossível amaldiçoar o povo. No entanto, que ele ainda consultou para saber, né? Mas o mais interessante de tudo isso aqui, aqui no capítulo 22, verso 28. Então o Senhor abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão. Você imagina, então, um animal começar a conversar com você, né? Porque a Bíblia, ela relata um diálogo entre um ser humano e um animal, né? E não que é relacionado com Jesus, mas ali o Velho Testamento todo faz alusão. E o Balaão bateu na jumenta três vezes. Todas as vezes que a Bíblia sempre fala essas três vezes, sempre simboliza a morte de Cristo, o tempo que Cristo passou morto. É, os três dias, né? A jumenta ficou calada, apanhou os três dias, mas depois ela começou a falar. É como se fosse no livro de Jonas, né? Quando Jonas foi engolido e Jonas passou três dias dentro do intestino, do ventre do peixe. Tremenda palavra. Tremenda. Vale realmente a pena. Quem tem tempo de reler, estudar novamente, procurar algum ensinamento, alguns trechos fora da Bíblia pra vocês começarem a entender essas passagens aqui, bem edificantes mesmo. Mas isso eu quero deixar, que foi a mensagem que o Espírito Santo colocou no meu coração. Tudo que formos fazer, irmãos, vamos consultar o Senhor. Saber qual que é o direcionamento que Deus tem pra cada escolha, pra cada decisão das nossas vidas. Porque tudo, irmãos, o Senhor sabe do nosso ontem, sabe do hoje, sabe do nosso amanhã. Então, pra que possamos ter sempre uma vida abençoada, cheia de bênçãos, cheia de vitórias, vamos consultar qual que é a vontade soberana do Senhor sobre as nossas vidas, sobre as nossas escolhas, sobre as nossas expedições. Eu tenho certeza que assim nós viveremos muito mais felizes, muito mais abençoados, vivendo na direção do Senhor. Enquanto o Senhor não nos der uma resposta, enquanto o Senhor não nos der um direcionamento, não vamos levantar o nosso pé. Vamos esperar enquanto o Senhor falar conosco e nos der uma direção. Que essa palavra possa ficar cravada nos nossos corações, que nós possamos meditar nela. Que o Senhor realmente, pô, é algo que o Senhor, é igual eu falei, nós vamos lendo a palavra do Senhor e a palavra do Senhor vai nos dando direcionamentos, né? A palavra do Senhor vai nos trazendo algumas revelações que nós vamos implantando no nosso dia a dia. E essa foi uma das mensagens forte que falou, que embradou o meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Clamem ao Senhor antes de qualquer decisão, antes de qualquer escolha. Clamem ao Senhor sobre tudo que sobreviesse sobre a sua vida. Que eu tenho certeza que Deus dará resposta a cada um dos teus servos. Amém. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite, ó Pai, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer, ó Pai, mais uma vez pela tua palavra. Pai, obrigada, Jesus querido, porque o teu Espírito Santo tem ministrado a tua verdade nos nossos corações. O teu Espírito Santo, ó Pai, tem nos alertado, o teu Espírito Santo tem nos direcionado, o teu Espírito Santo tem trazido comandos à nossa vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, visita, Senhor, cada um dos nossos sentidos, os nossos ouvidos, Senhor, os nossos olhos, ó Pai, a nossa boca, o nosso coração, ó Pai, a nossa mente. Senhor, meu Deus e meu Pai, contus a nossa vida, o Espírito Santo do Senhor. Visita, Pai, pelo poder que é no teu sangue, ó Pai, cada uma das nossas vidas. Nós repreendemos todo o mal, Senhor. Deus, que o mal desta humanidade não venha tocar na vida dos teus servos, meu Senhor, Senhor, em nome de Jesus. No nome do Senhor Jesus, que seja sobre a vida de cada uma dessas pessoas, ó Pai, que tem feito esse propósito, ó Pai, de leitura da palavra do Senhor. Guarda nossas vidas, meu Senhor, fortaleça os teus servos, fortaleça a minha casa, Senhor, cobre a minha casa com o teu sangue, em nome de Jesus. Esconde a minha família debaixo das tuas asas, Senhor, cuida de cada um de nós, nos dê saúde, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, no nome do Senhor Jesus. Nós clamamos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu te peço e te clamo neste momento, meu Pai, pela misericórdia do Senhor, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Assim como o Senhor, ó Pai, usou por quatro vezes aquele homem para simplesmente abençoar o povo de Israel, que nesta noite nós clamamos, ó Senhor, ó Pai, abençoa, ó Pai, ministra uma palavra de bênção sobre as nossas vidas, meu Pai, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém.